E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, é nóis E aí pessoal, é nóis, então bora lá assistir Tipo um trem, quando o seu ego não tá em jogo E aí pessoal, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Você vai usar na coluna Não usar na coluna, já erra Você tá ligado agora, esse é o Fri Você quer pancada na roda dos MC Chega pra todo mundo e fala, vê se tá sujo aqui É BOGA Você quer cheirar? Jogo com Shiryu Você injuriou, chama ele de xará Eu não entendi o seu verso Por isso eu faço CRI Tô pisando a cabeça do perigo Amigo, tá sujo aqui? Uhhh Uhhh Uhhhh Uhhhh Você tá ligado agora que eu te pique Deixa eu picar, nossa casa você deveria picar É o filme vai te amassar Isso não tá sujo, mas já vai quicar É o filme aí, você que me parou Você que é MC, vê se tá sujo aqui Esse é o Chaves Perte 3 mil, vola pra torre já Cê tá ligado agora com o fio É o seu livro, a pedra é sério, tá ligado agora Você não era do sentido Você quer chorar no muro Você nasceu indesquiso Ele quer guimar no meu estilo Só que eu sou andarilho Eu vou chorar Pioneiro em fazer trocadilho Trans isso é improvisação Mas você tá se sexualizando Só pra chamar atenção Revenco sua modalidade Só que você está fui pop Porque eu cheguei com humildade e respeito Isso é o Grip Hop Essa é a tua fonte MC Quando você segura esse mic nessa mão Então vamos rir mais delogia pra ver se você é o tal E tava que é bom Cante, eu vou falar se é nada demais Rimas agora, você não é fiquais Você tá embaixo do meu pé A maior campeão da aldeia nunca foi capaz Ei, oh! Cês sabem muito bem que eu faço uma rima que é qualificada E o que perdeu não fez energia Agora quem é você é quase a molecada E o que vai fazer uma rima Que é improvisada, sem vontade Viu que perdeu uma pendeiracinha Ah, eu vou tentar na sua modalidade Não! Eu tô com a modalidade Por isso que eu rimoro agora aqui, eu te atago Eu tô conhecendo como deve a tua buraculha Hoje em dia esse brinquedo vai entrar dentro do meu buraco Eu sou americano Tá vendo quando eu sou potente? Eu tô do tipo de medicina que rire qualquer coisa Eu não me limito apenas a uma vertente Vou tomar uma putaria Vou tomar um papo pra ti Pega sua putaria Suas rimas e vai tomar no cu Você tá ligando, garota, presta atenção Porque agora você se fudeu Você é o supermário No buraco que você se meteu Merda, putaria, vai tomar no seu cu Tudo bem, rimando, eu já posso Como é de marido, você é burro Você vai dar uma tomada no cu Eu vou ter que dar uma viagem pra aquilo que eu gosto Fala, 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 fala Diga de quatro, vou te fazer um filho Você sabe bem, bem, que eu não nunca vi Se eu me roubo no mundo, cante bem, nunca quis Você sabe bem, bem, que eu vou te fazer um filho Tudo bem, mano, agora é meu amigo, eu vou te falar Relaxa, Deus, eu nunca vai engravidar Isso aqui é pedaço da gastação, por isso o irmão agora eu tô raiz A minha função quando eu tô nessa batalha, vem cada roxinha que pretende, mano, e volta pra casa feliz Você se perdeu na labuta, volta pra cruz, porque Jesus também andava junto com as prostitutas O que é muito fácil tá do lado forte, depois você não entende, só tem que me ouvir Sai, eu fico do lado dos estratos, empresto minha força, vem eles prosseguir Não vou ficar insistindo no que nem polui Não queria falar do bagulho sobre sua mãe Só que aí você não pegou o lado ruim Cê tá querendo, sabe me tirar Nas ideias nós sabe me trocar Mano, na onde cê mora, filha da puta, é o jeito que cê quer te falar É o jeito que a gente cobra o errado E hoje você é cobrado Você tentou mandar uma ideia Só que você tá fechando com errado Dentro da minha quebrada Sabe o que acontecia numa improvisada Quando chamava de filha da puta Era a hora que nós caímos no acurralho Nossa cara feia aqui é mais quadrento do que cem por cento do seu dente Que nunca tem talento, então não mostra Tô no presente e já não mostra Se eu não tentei o ataque, eu quero ver você ter a resposta Leão tá suando, frio chocando Mas aí eu tô focado, não tô moscando Nessa daqui eu tô buscando, é de pente alongado Sem silenciador agora, cê foi alvejado Cala a boca, cala a boca é o caralho Eu vim fazer meu trabalho Você sabe que mano eu te traçalho Se não tivesse me salhando a metade do que eu tenho de dente E aí você tava rimando pra caralho Eu quero não dar, eu tenho argumento Novidade, a cara do Johnny é pra dentro Se eu não me derrima, continua Sabe que faz novidade? Que depois da batalha eu vou deixar o futebol Sabe aí, futebol Futebol, futebol Futebol, futebol Futebol, futebol Futebol, futebol Eu vou voltar no mesmo assunto porque o papo era só no jogo Já que eu falei gee, a grede ia chutar e errei a bola Aceitei o seu corpo, puso a sua cara pra fora Mais foi que você não é nem ódio junto Pega a visão aqui certinho próximo Cê colocou a minha cara pra fora, o seu azar foi que meu talento saiu junto Então vai buscar lá fora, porque o meu tá aqui dentro e eu tô mostrando ele agora Se você quer pôr, pegue a mão, porque se eu invada vai buscar no RJ Buscar no RJ, meu mano não vou dizer se eu for buscar eu abro o velho e trago um para você Meu mano tá esquisito, ponte lá e eu não saco, até melhor eu estou no crime Ah esse cara já tá lento, traz rima e não traga o hype, deve ser por isso que ainda não chegou o spike Mano, tá tranquilo mostrando qual que é o rap, se depender do seu, hip hop já ferece Se for pra rimar pra você, meu mano, sabe que eu não choro, sabe não mano que eu não imploro Vai rimar com merda que nem tu, em paz você não chegou, mas vai rimar com você, eu preciso esperar o apolo Boa noite, matalha da aldeia, boa noite Boa noite, deixa pra depois Agora é a hora de você, porque é nós dois Se eu abate em chico, eu estou bem inteira Você vai acordar depois e vai acordar dando bom dia Já tem medo, é assim que vai ficar Fim todos e agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema Me cuda nos agudos e hoje a revolta da viena Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Ó, cê recuso boa noite, agora sofre um arrepio, bom dia prazo Cê tá bem depois desse desafio, é sério por aqui, meu mano, cê é aliado Cê recuso boa noite, noite é boa, cê é amassado Enquanto, na moral, meu mano tá bacana Infelizmente o Lucão não leva a casa na cama Porque cê tá rimando dentro da bolinha E aí, Prado, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha A boca mais é sangue frio Prado, como cê tá depois desse desafio E faz que eu tô tranquilo, calmo, precisa de TI Me conta você, como é que tá na UTI Então fica pra você, coloca no Rio de Janeiro Olha, não olha só, não olha só, não olha só Eu vou ter um rejota na cabeça de um paulista Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender Pega um pouquinho, o porcento da minha essência Pega um pote pra você, tá me sorvendo inteligente Aí, Léo, Léo, faz essa provocação Por isso que eu me joguei na rima e no budão É sério, eu faço o rei com a emoção Tô cabeça na minha estante, é treino de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Nós é a zona UERTE, Leste, Norte e Sul Tá ligado, agora você pomou no cu Cê se jogou no mundão, vai fumar o dedo, Zal O muro é do Zal Então caga que pode ser, no meio do teu cu E quando eu moro, eu moro no parede, Zal Eu vim provar só rap e a rua é Pai, Zal E aquelas palmas de Zal Tentar ser o jogador do ano Que se eu tiver no time, você vai ficar no banco E se por acaso eu ficar no banco E você entra no jogo, não passa no meio de campo Só um jogador que não sobe no ringue Cê tá ligado que aqui não tem desculpa Até porque são os melhores do Brasil E o nosso UFC não é seu cúbrio da luta Cê não entendeu o que eu tô visando o cenário Eu não tô no meio de campos, o hipocampo Meu foco é a grande área, meu foco é tipo Romário Cê tá ligado, meu irmão Mas se tu quiser, eu trago a batida pra nós Porque tá ligado, você vai morrer a sós Eu nunca erro um pato, mas eu pinto Tony Cross Só que você tá ligado E agora nessa você já perde pro prado Você é um roubado, então vai ser deputado Cê não joga mais, seu jogador aposentado Cê não joga mais com você Um cabuzão tá na linha Como a minha volta, a grota ia pra deputado Jogando você pra em linha É a mesma coisa que eu sou deputado Mas aqui eu vou deixar o meu legado O Romário já tá aposentado Mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94 Alguém já esqueceu que aconteceu em 94 Alguém já esqueceu que aconteceu em 94 Alguém já esqueceu de falar Alguém já esqueceu de falar Alguém já esqueceu de falar Mas nunca consegue apagar a minha história Tá ligado que agora se pede pro prado Ele é avançado e ele não deixa pra depois E isso deve ser em 94 E também não vocês devem ser em 22 Vai ter emrego ou amarelo Em 94 teve a Copa pro Brasil Em 2022 a Tua Nacional de São Paulo Vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai no futuro pra conseguir arrancar grito na verdade você nunca vai arrumar nada se for um cante for no seu lugar, eu acredito São Paulo vai ter o nacional São Paulo vai chegar no final é o que todos eles sempre falam mas todos jogam nesse copo no final, tomam um pau vamos ver o que vai acontecer então vamos deixar anotado não, eu vou só abandonar, mas eu sei o meu sonho, isso é que eu sou predestinado talvez, se um cante fosse aí ele seria um humano já vamos ver o Rio de Janeiro, se eu ah, peraí, nesse estilo tá faltando a porra da balança